Ê Santama, Ê Santama, Ê Santama Ê Santama, Ê Santama Santana! 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 Não, o céu é quem merece! Quem já foi lá na Bahia Eu vi o palá de Pedro E o santa na rua 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 Sem pensar, sem margina E o santa na rua 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 Eu lembro de ser papo, eu lembro de ser papo, eu santo amado. Vamos lá. 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 Fala-me Deus, Senhor São Paulo 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 Aréa, 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 vem tenter aréa, vem tenter aréa no mar. Aréa, 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 aréa É que o chora é É o que me atingiu toda, é o que me atingiu para mim, é o que me atingiu para mim, é o que me atingiu para mim. É o que me atingiu para mim, é o que me atingiu para mim, é o que me atingiu para mim. É o que me atingiu para mim, é o que me atingiu para mim. É o que me atingiu para mim, é o que me atingiu para mim. Música 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 Música